Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso aqui do canal Matemática Londrina. O vídeo de hoje é a continuação da playlist de equação exponencial, beleza? Estou com outro exemplo aqui, vem comigo. Fala assim ó, 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 é igual a 36. Calcule o valor de x, quer saber o valor de x, beleza? Vou resolver de duas maneiras, vem comigo. Ó, eu tenho aqui 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2. Pensando nessa propriedade aqui ó, 2 elevado a x é, opa. a elevado a m vezes a elevado a m é igual a a elevado a m mais n. Pensando nessa propriedade aqui, eu vou mudar a maneira de escrever essa equação aqui. Vou colocar nesse formato aqui ó, então vai ficar assim, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Porque veja bem, se eu conservar minha base aqui, aplicando essa propriedade, vai ser esse expoente somado com esse expoente. Volta naquilo lá, então eu estou voltando, fazendo ao contrário. Mais, aqui mesma coisa, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 ó, que é igual a 36. Agora aqui ó, 2 elevado a menos 1. Você pode escrever, primeiro eu vou colocar esse 2 elevado a x em evidência ó, 2 elevado a x. Sobrou aqui 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a 2, que é igual a 36. Beleza? Olha bem, se você multiplicar aqui ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, volta naquilo ali. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, volta naquilo lá. Agora eu vou resolver aqui dentro do parênteses. 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, é 1 meio. É isso daqui, 1 meio. Mais 2 elevado a 2, é 4. Que é igual a 36. Beleza? Se você tem dúvida quando o expoente for negativo, eu tenho aqui no próprio canal a playlist de potenciação. Eu vou voltar só um pouquinho nisso daqui, de repente você não entendeu por que é 1 meio. Quando eu tenho aqui, quando o expoente for negativo, eu faço o seguinte, eu inverto a minha base. A base que é 2, o inverso de 2 é 1 meio. E o expoente que é negativo, fica positivo. Então, 1 meio elevado a 1, é 1 meio. Tem uma propriedade para isso. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, o link da playlist de potenciação. Beleza? Agora, tem que resolver aqui dentro do parênteses, ó. Vamos resolver dentro do parênteses aqui. Ó, o número que está aqui, o denominador do 4, é 1. Eu vou usar aqui, pessoal, o macete da fração, ó. 2 vezes 1, 2. Multiplica aqui, 1 vezes 1, 1. O sinal aqui é mais. O sinal aqui é mais. 2 vezes 4, 8. Que é igual a 36. Tranquilo até aí? Então, vamos em frente. Vou apagar aqui, vou precisar desse espaço. Vamos lá. 2 elevado a x. Aqui, ó. 1 mais 8, 9. 9 meios. Que é igual a 36. E agora, professor, como que eu faço? Ó, multiplicação, ó. Vou isolar aqui onde está a minha incógnita. 2 elevado a x vai ser igual a 36 dividido por 9 meios. Se 9 meios está multiplicando, passa dividindo. Agora, divisão de fração, ó. 2 elevado a x. Eu vou repetir a primeira fração. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 9 meios. O inverso é 2 nonos, ó. Fica assim. Vai ficar 2 elevado a x, que é igual. Aqui, você pode pegar o 36 e dividir por 9, ó. 36 dividido por 9 dá 4. Vezes 2. Opa, já estou colocando a resposta, né? Vezes 2. 2 elevado a x. Ó. 36 dividido por 9 dá 4. Vezes 2. 4 vezes 2, 8. Agora, só encerrar esse 8, 2 elevado a x. Se você decompor em fatores primos, vai ser 2 elevado a 3. Então, 8 é 2 elevado a 3. Faz a decomposição em fatores primos aqui, ó. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1, ó. 2 elevado a 3. Tranquilo? É isso. Se está com dificuldades em potenciação, pessoal, volta na playlist aí de potenciação e dá uma estudada. As bases são iguais? Sim, ó. 2 e 2. Logo, os expoentes também serão iguais. x igual a 3. Então, achei o valor de x. Essa é uma maneira. Eu vou mostrar de um outro jeito. Não sai daí, não. Fica aí. Vou apagar aqui. Vou sair. Tiro o print. Pessoal, enquanto eu apago, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Você que está aí e não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. Aciona o sininho aí, que toda semana eu estou colocando vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um outro jeito, ó. Aqui, como eu já falei, é 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Que é igual a 36. Você vai chamar esse 2 elevado a x de uma letra qualquer. Pode ser y, pode ser qualquer letra. Eu vou chamar de a. 2 elevado a x igual a a. Então, vamos substituir aqui. 2 elevado a x é a. Então, fica a vezes. 2 elevado a menos 1. A gente já viu que é 1 meio. mais o 2 elevado a x. Chamei de a. 2 elevado a 2 é 4. Que é igual a 36. Aqui vai dar a vezes 1, a. Dividido por 2. Mais a vezes 4, 4a. Só vou mudar a ordem aqui. Na multiplicação não importa. Que é igual a quem? 36. Vou achar o valor de a e voltar aqui e achar o valor de x. Ó. Denominador aqui é 1. Massetezinho da fração. 2 vezes 1, ó. 2. a vezes 1. a mais 2 vezes 4a, 8a. Que é igual a quem? 36. Aqui vai dar a mais 8a, 9a. Que é igual a quem? É, dividido por 2 primeiro aqui, né? Dividido por 2. Que é igual a 36. Multiplicação cruzada aqui. 9a vezes 1, 9a. 2 vezes 36, 72. Isolando o a, 72. Esse 9 está multiplicando, passa dividindo. Logo, o a vai ser igual a 8. Volta aqui agora. Eu falei que 2 elevado a x é igual a a, né? Então volta aqui. 2 elevado a x é igual a a. O a vale 8. Então 2 elevado a x. O 8 é 2 elevado a 3. As bases são iguais. Logo, x é igual a 3. Beleza? Tira o print aí. Tirou? Vamos ver se está certo a nossa resposta. Vamos tirar a prova real. Vou apagar. Pega esse valor. Pega esse valor aqui. Substitui no lugar de x. Se o resultado der 36, a nossa resposta está correta. Então vamos lá. 2 elevado a x deu 3, menos 1. Mais 2 elevado a 3, mais 2. Isso tem que dar 36. 2 elevado a 3, menos 1, 2. 2 elevado a 3, mais 2, 5. Isso tem que dar 36. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 5 é 32. Você vai fazer assim, ó. 2 elevado a 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Multiplicando tudo dá 32. Tá? Isso tem que ser igual a 36. 4 mais 32, 36. Ó. 36 é igual a 36. Verdadeiro. Então a nossa resposta aqui está correta. A igualdade é verdadeira ali. Beleza, pessoal? É isso daí. Dá uma força para o canal aí. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Aciona o sininho. Compartilha o meu vídeo aí nas redes sociais. Valeu. Tchau. Tchau.